Mano, papo reto, tava aqui pensando em fazer um free Mas eu vou deixar um pouquinho, vamo rodar Roda, roda, ah Muito bom, muito bom, muito bom Vamo começar a fazer o som Ela já fica perdida no dom Ela sabe que eu tenho o dom Ela já vem fazer uh-uh-uh Ela quer vir fazer isso que uh-uh-uh Vem galopando no meu cabalou 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 Fala que se apaixonou pelo work do mano que é essa Fala que o que se tira da bad Só que ela quer ficar na bad Porque eu sou tipo anti-estresse Mas é que eu não sei se o meu estresse é na ré Tô tipo Felipe Red Não fumando ou fazendo hit Ela perde a postura quando me vê nessa blitz Só vem aqui na minha poxa e macan Amanhã tudo bem E eu vou voar igual ninguém Eu vou bombar Ela fica perdida na minha voz Ela fica perdida e cai entre nós Ela quer um pouco do cast Ela me ama só porque eu sou o seu anti-estresse Aqui na Betty Cora Você fica roura Você quer que eu te chame de madame E você fica feliz, contente Você tá com a gente Só pensa no futuro eu e você como seria bom Tchau 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 Tchau